Minuto de Misericórdia, Domingo da Sagrada Família Visão que Santa Faustina teve da Sagrada Família A Santíssima Virgem, toda perdida no mais profundo amor, estava enrolando Jesus em panos Mas São José ainda estava sonolento Somente depois que a Mãe de Deus colocou Jesus na manjedoura, a luz de Deus despertou José, que também estava rezando Depois de um tempo, fui deixada sozinha com o menino Jesus, que estendeu suas pequenas mãos para mim Eu entendi que deveria tomá-lo em meus braços Jesus pressionou a cabeça contra o meu coração e me deu a conhecer, pelo seu olhar profundo, o quão bom ele achou estar ao lado do meu coração Naquele momento, Jesus desapareceu e o sino tocou para a Sagrada Comunhão Diário de Santa Faustina, 344 Declare comigo, Jesus, eu confio em vós E desça sobre todos nós a benção do Deus Todo-Poderoso Sobre nós, sobre as nossas famílias A benção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo Amém Estamos na oitava de Natal Te desejo, continuo te desejando Um feliz e santo Natal Oitava de Natal